Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra ula, sabe o fogo e comentei mais um Salve, salve rapaziada, como é que cês tão, tem tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso Dessa vez estamos aqui jogando CS2 E jogando o novo modo do CS2D que tem tabela e tudo Que chama Premiere, naquele pick que eu acho que isso aqui vai ser disputado naquele jeitão Fechou rapaziada? E antes de começar esse vídeo aqui eu queria muito pedir pra você Mano, deixar o like do vídeo, se inscrever no canal Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos aí com dois pés na porta Fechou família? E manda esse vídeo pra todo mundo também E rapaziada, é o seguinte cara, pra quem não sabe Eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir no jogo Cara, eu analiso a sua partida e te ajudo a verificar O que que tá te impedindo de evoluir, de acertar tiro E várias outras coisas no jogo E te ensino tudo na hora mesmo Pra ajudar você a ficar muito bom E o mais óbvio de todos né cara Que é abrir a sua mente pra você enxergar melhor como que funciona o jogo Fechou? Quem tiver interesse na mentoria cara Pode me chamar lá no Instagram com dois pés na porta Pra gente conversar sobre valores e tudo Fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo família 50 de ping véi Tipo é um meta Entrou a meio Tem A Pegou a meio Cara, tá com delay quando mata? Ou eu tô doido? Peguei um caverna, bomba caverna Tem um cara caverna Piu, metragadora de glock Peguei caverna Passou um bomb Passou um bomb Peguei bomb Peguei nada mesmo Pô, coelha, baga dai Hans Pega baga Ué, essa janela não tá quebando a faca não mano Tem que tirar nela agora Não, ela quebrou na faca sim Ah, eu dei pra cara, não quebra? Eu larguei o A Tem rato, tem rato É o time Passou dois Pegamos Mas o jogo não tá meio semelhado, velho? Sei lá, tá em sal A imagem não tá boa não O jogo tá meio gordo, tá ligado? Meio lindo Mas tá da hora, cara Eu achei que ia do pra... Banguei meio, banguei meio, banguei meio Os black tá entrando meio no fundo Isso aqui Peguei meio, peguei meio A smoke tá muito esquisita Como eu tenho que acostumar A AUG tá roubada demais A AUG tá arma mais roubada Banguei meio, banguei meio Paga meio Paga meio, tem outra? Banguei, banguei, banguei Banguei, banguei Estourou pux Caverna Tem esquina, tá? Nada meio Não, tem esquina, tem esquina, tem esquina sim Peguei Ai, paga caverna Ai, entrou caverna Banguei, banguei, banguei Peguei Nossa, meio Muito minhada Menos 80 Tipo, ela não tem aquele tempo pra recuperar a mira e atirar precisa de novo Aham Então, esse tempo aí tá muito baixo Tem B, tem B Tem raço Raço tem? Dez carroça Dez carroça Dez carroça Tem dois B, dois B Vai ter raço aí Tem baguei meio aí? Não tenho Tem meio Carroça Peguei um carroça Oh, o meio foi pro, foi pra B O meio foi pro TB Tem outro aí, ô George É, meu Tem que buscar os caras Tem que buscar os caras Mas também que a pessoa pega o ranking aí, os caras faz live aí e fica mó famoso É É bem isso Vou bangar meio Vou bangar meio Vou bangar meio Banguei meio Tem B Tem meio Tem meio Eu vou bangar Banguei meio 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 Nossa, o moleque tá Ele... Não sei Ele smokeou aqui E esse smoke aí, taru Não Tem a meio aí Tem Eu gato no meio Eu acho que tinha outro, taru Acho que tinha outro Tem, tem, eu escutei Embaixo da janela, eu acho Tem mais um meio Mais um meio Direção ao L Eu vou pra B já F*** F*** Quero ver esse scout Ah, ficou com medo Ah Passou um bomb Tô no chão Ai Tá um bomb plantando e o outro liga Liga, vai direto Posso dar? Vai dar tempo de ele chegar não Vai dar tempo de ele chegar não Na cozinha Mano, eu escutei rato Eu também escutei do seu lado direito, viado Eu escutei do rato Mercado, velho Tem caverna, entrou Oba, angarras Banguei aí pra vocês Ai Palácio, peguei palácio Ah, peguei tem que ter mais calma, mano Já percebi É, não dá pra você atirar Flicando Ai, caverna, miado Ah, só um É isso, gente Nossa Ele tinha uma H aí Cadê a última? Liga, liga Toma um HS Toma um HS Foi difícil Ele pula a janela ainda Será que ele volta? Ih, já desce Já subiu o G, filha A C4 aí Não, vai por baixo Não vai por baixo Ó, tem... Tem tapete Tem B, tem B Tem B, tem B Tem um meio ainda Nossa, tô tomando umas balaça seca, velho Mano, os cara atiram dano em 2x L, 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 L Tem c... Mano, essa parâna ta pegando não, fiadu Eu pegava o cara de lado, atirei na maior calma do mundo e não acertou nenhum hit Não, mas você tem que atirar na louca, mesmo que pegue o X da efecta Vou pegar até de você Zezinho Tem rato, tem rato Cego! Palácio, palácio Tem carroça Entrou meio um, peguei Nossa, tem mais um Palácio vai abrir aqui Torneira, torneira Aí mesmo Dentro do ar Dentro do ar Um muito meado em cima Um beijo Palácio, palácio Nossa, velho Smoke, velho Outro meado É o atrasado Acho que ele entrou no contra Também acho Mano, os cara aqui tá atirando, andando, correndo pra trás Pega, pega tudo Tarela, cegou o cara lá Meio um Peguei o meio, voltei Eles tão leão, tá? Caverna e palácio Nossa, o scope tá muito lento, cara Essa Valorant Boa, taru O cara inventou O cara inventou uma de cima Ah, eu que tomo, mano Passa 3 na minha frente Na hora que eu vou passar Meu Deus, os caras estão correndo L L1 L recuo, L voltou de novo Tá difícil de acertar o segundo Que isso, gente Tem mais um Tem um liga, tem um liga Ligação pra A Peguei A Tem A, tem A, me ajuda aqui Dois A, dois A, me ajuda aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Os dois, os dois na boca Tá aqui na minha esquerda Abre e mata, abre e mata Ai, tá os dois juntinho Um foi pro jungle Tá pegando Ixi Eu laguei feio agora, viu Tá pegando Pra frente Laguei É, meio L e Ligação Vai ter cara aqui, não Tinha um liga, tinha um liga Não, não, não Tava Boltz Boltz e Liga Eu acho que pode Meu Deus Meu Deus Que susto, cara Mano, o som do jogo tá muito abafado, cara Tá, velho Tá, agora eu pinei Quer pegar, não Quer pegar, não Eu pinei, eu pinei Se plantar, tá b**** ali, velho Ai Peguei eu Pegamos É isso Tem, tem liga Molei já Vai ter Elia Vai ter Elia Peguei Elia Boa Boa Alenou eu É o da A, não É o da B É o da A, não É o da B É o da A, na verdade Eu acho que era o menor Fez barulho Caverna, caverna Meu Deus Os cara tão dando muita vida Tá só pulando aqui Desceu rato Boa, que janela Liga morto Mais um rato Mais um rato Mais um rato Mais um rato Vai ficar que eu vou pegar a info do cara aqui Vamos ter que ver Vamos ter que ver Vamos ter que ver Meio último E eu não Empurrei no meu moleco Não, Hans É o moleco do Hans Empurrou o meu Literalmente Banguei Banguei mais um Entra, não precisa pegar não Ai Caramba Caramba Eu não tô vendo ninguém Caverna Última F*** Pô, está nessa B ai Eu bango, eu bango Vai lá, vai lá Olha, espera a moto Espera a moto Eu vou passar na suxa Ó, smokei Óbora Vai, 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 vai Vou bugar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha, espera a moto Tá ele no da B mano, pode ir que no da B tá L Peguei um B Peguei um no bomba Peguei um L Vai plantar Lukacs Eita sua bomba L é Tá L L Não me matou nem smoke pulando Não me matou nem smoke pulando Peguei um L Peguei um L Cego Tem um L morto L o ultimo Caramba Espera eu já volto rápido É muito gostoso ser carregado né vem É o atirador de elite Ué maior taxa de HS Comfetti and party until it's gone How long we get it right?